Na rua Santa Luzia, no bairro sudoeste, em Pato Branco, várias casas foram destelhadas com a força do vento. Foram poucos minutos de chuva forte, por volta das três e meia da tarde, mas foi o suficiente para causar muitos prejuízos. O corpo de bombeiros foi acionado pelos moradores para prestar o auxílio necessário. Em meio à chuva e os ventos fortes, algumas árvores também caíram aqui no bairro sudoeste. Uma delas, em cima desta residência que fica na rua Frei Galvão. O bairro sudoeste foi o foco desse tufão de vento. Outros bairros, apenas uma chamada no bairro Bela Vista, nenhum outro bairro foi acionado. Mas aqui são mais de 20 residências que sofreram destelhamento, além de queda de inúmeras árvores. Inclusive essa, como vocês também já filmaram, que caiu sobre a residência, a árvore de grande porte, e que felizmente não gerou nenhuma vítima. Mas uma situação bastante pesada aqui no bairro sudoeste. A gente está atendendo o pessoal naquilo que for possível com lonas e corte de árvores. E nessa situação a gente depende do auxílio da prefeitura, com o caminhão MUC, para que a gente possa fazer a retirada dessa árvore. Seumar é o proprietário da casa. Conta que o filho estava dentro da residência quando a árvore caiu. Um susto grande, além do enorme prejuízo. A casa de madeira foi completamente destruída. Eu estava trabalhando perto das irmãs de Jatina lá, né? E daí quando eu cheguei aqui, a minha mulher me ligou, eu cheguei aqui, estava esse tipo aí, né? Daí nem sabe o que vai fazer, porque fica meio perdido, porque vai fazer o quê? A sorte que eu compro o bombeiro, já veio aqui, já me deu uma assistência, né? E meus amigos, meus irmãos aí já vieram me dar, meu pai também, né? Daí estamos aí, agora só amanhã para cortar o resto das árvores, né? E daí, o que eu vou te dizer? Ainda que estava o meu piá, a sorte que não pegou o meu piá, né? As pessoas me machucam, fica mais difícil ainda, né? E assim, graças a Deus, estamos são e vivos, demortos, né? Lutar para reconstruir, né? Lutar para reconstruir, né? Vamos continuar, vamos meter o peito aí de novo, né? O Corpo de Bombeiros orienta os moradores sobre como agir em situações como essa. O que a gente orienta é que não subam em sua residência para fazer a cobertura. A lona que nós fornecemos, ela é para cobrir a mobília, para proteger da chuva até que possa fazer os reparos. Porque estando molhada, as telhas ficam mais fracas, o risco de queda é muito maior, além do que o risco de escorregar e cair. Então, a lona é fornecida para que se cubram os móveis e não a residência. Em relação às árvores, todos os lugares que precisam ser removidos, o Corpo de Bombeiros vai fazer esse trabalho. Coloca o telefone sempre para contato. O Corpo de Bombeiros é no 193, a linha de emergência.